Fala nadador, pra você que quer um checklist, hoje eu preparei 5 passos pra você nadar um crawl de qualidade E pra cada passo eu vou deixar um vídeo aqui em cima, caso você queira se aprofundar Todo mundo tem uma técnica pra arrumar, até Michael Phelps tinha Eu não sei se você sabe, a respiração dele era muito alta Mas enfim, ele ganhou o tour que tinha e era o Michael Phelps Eu dividi em 5 passos simples pra você nadar o crawl, hoje, mais rápido e com mais técnica Porque os 5 passos são posição da cabeça, respiração, braçada, core e pernada E fica até o final do vídeo, porque pra mim a pernada é o mais importante de tudo que eu vou falar aqui Só que ela é a última coisa, então fica até o final, você vai entender como pensar o crawl e o que fazer em cada parte do corpo Se você não me conhece, eu sou Conrado Lino, nadador de alto rendimento, personal swim E hoje eu vou te ensinar como nadar um crawl e fazer esse checklist pra você, sempre que precisar, revisitar ele Quando achar que deve melhorar alguma coisa ou quando esquecer de fazer alguma coisa Bora pro vídeo A gente vai começar pela cabeça A cabeça manda no corpo Como assim Conrado? É que você pensa e faz? Também! Mas não A posição da cabeça muda a sua orientação do resto do corpo Se você levanta a cabeça, a perna afunda Se você afunda a cabeça, a bunda levanta Então, a cabeça sempre plana Sempre olhando pro fundo da piscina E sempre Ereta Nada de abaixar a cabeça Nada de levantar a cabeça E nada de ficar balançando a cabeça de um lado pro outro Porque se eu balanço a cabeça pra cá Olha meu corpo já mudando Balançou pra lá Balançou pra cá Balançou pra lá Balançou pra cá A cabeça é parada Posição neutra Sempre Olhando pro fundo da piscina Se você fica mexendo a cabeça desse jeito Você tá desalinhando o seu lado a partir da cabeça Então não adianta você fortalecer core Melhorar a abraçada, melhorar a pernada O que tá desalinhando o seu lado É a cabeça Eu sei que eu exagerei Mas é pra você ter noção De que a cabeça manda no corpo Toda hora que eu ponho a cabeça pra um lado O corpo ia Ponho pro outro O corpo volta Mantenho a cabeça parada Sempre parada Bem diferente quando a gente deixa a cabeça alinhada O lado fica mais fluido Muito mais alinhado E muito mais direcionado E já que a cabeça manda no corpo Se a gente faz a respiração pela boca Que está na cabeça A gente tem que fazer uma boa respiração A respiração é a manutenção do nosso fôlei Mas como a respiração Tá dentro da cabeça Porque a gente respira pela boca E a boca tá na cabeça Não adianta respirar pra frente Não adianta respirar em diagonal E respirar tudo torto Essa parte mantém Respirando Volta a cabeça neutra Respira Respiração Tem um vídeo aqui em cima Mas o que eu quero mostrar pra vocês é A respiração é manutenção do fôlego Não fique respirando toda hora Ou bloqueado toda hora Acha um padrão Se você vai nadar respirando a cada duas braçadas É a cada duas braçadas Se você vai nadar respirando a cada três braçadas Que é o famoso três pra um Três braçadas Três braçadas pra uma respiração Se você for fazer cinco pra um São cinco braçadas e uma respiração Mas você tem que ter certeza De que você vai fazer Do começo até o final A mesma respiração O mesmo padrão Por quê? Porque se você tem um padrão de respiração Você tem um padrão de nado E você consegue controlar melhor O seu fôlego A sua resistência Você consegue nadar a mais distâncias Se você tiver um padrão de respiração Porque imagina Se você respira Na primeira braçada Faz doze braçadas Sem respirar Você vai faltar Aí você respira três Aí o coração Ai você não respira sete Aí faltar de novo Aí você respira Mais duas E mais uma E mais duas E aí você não respira Mais dez braçadas Você chegou do outro lado E tá morto Agora se você respira A cada quatro braçadas Pronto Simples Então, não faça a respiração do jeito que eu vou te mostrar agora. A gente vai perceber que durante o começo do nado, eu não vou respirar. E conforme vai passando o número de braçadas, eu vou aumentando o número de respirações a cada ciclo. Então, eu respirei duas vezes seguidas, eu fiquei nove braçadas sem respirar. Aí agora eu fico mais um tanto, aí respiro mais algumas seguidas. E esse padrão, essa falta de padrão, é muito ruim. Porque agora, mais para o final, vocês vão ver que eu vou ter mais respirações a cada braçada. E se eu tivesse dividido isso desde o começo, eu não chegaria tão cansado no final da piscina. Porque agora eu estou precisando respirar várias vezes, já que eu já estou mais cansado. Deu para perceber que se eu tivesse que voltar nadando, eu ia voltar respirando toda a braçada. Porque eu estava morto. Por quê? Porque eu não tive controle de respiração. Faça um padrão. Sempre um padrão. 5 para 1 é 5 para 1. 3 para 1, 3 para 1. 2 para 1, 2 para 1. A terceira parte do checklist é, a braçada é a propulsão do nada. Se você nadar com a braçada tudo torta, você não vai sair do lugar. Deixe as posições e as alavancas muito bem feitas. Porque se você nada com técnica, você tem mais propulsão, menos arrasto e cansa menos. A única coisa que você vai fazer a mais é um pouco mais de força. O que está tudo bem, porque você vai treinando ao longo do tempo e vai ficando mais rápido, cada vez mais rápido. Se você quer aprender a fazer a braçada, vídeo do Caleb Dressel aqui em cima. Aprenda a fazer uma braçada de qualidade. Lá eu vou te ensinar que cotovelo alto não é cotovelo para cima, é cotovelo rodado para fora. É bem diferente. Clica lá no vídeo que eu vou te ensinar como fazer uma braçada legal. E eu vou aproveitar que eu estou no meio do vídeo para te pedir para se inscrever no canal se você estiver gostando do vídeo. E para comentar aqui embaixo, nadar crawl mais rápido. Porque assim você me ajuda a chegar em mais pessoas e a continuar fazendo bons vídeos. Me dedicar a fazer esses vídeos para você nadar mais rápido hoje. A quarta parte é o core. O core é o equilíbrio do nado. Ele distribui o peso da cabeça até os pés. A gente tem o pulmão em cima do core e não no centro do corpo. Ou seja, a gente precisa de core fortalecido para essa flutuabilidade que a gente tem aqui no pulmão ser distribuída para o corpo todo. Então, mantenha o core sempre ativo. Nada de duro. Nem corcunda. Nada de hipernordose. Sempre. Quadril encaixado. Abdomen firme. Ele está firme. Ele não está tenso. É firme. Escápula. Encaixada. Para a gente ficar numa postura muito bem feita. O core vai distribuir o seu peso. E ele vai te dar força para a braçada e base para a pernada. Que eu já vou falar da pernada. O core deixa a sua posição horizontal. Se a cabeça estiver boa, mas o core fraco, você vai afundar ou você vai empinar a bunda. Agora, se a cabeça está acertadinha e o core acertadinho, você vai ficar horizontal e diminuir muito o seu arrasto. E para acabar, a gente vai falar da pernada, que é a base do nosso nado. Quando a gente tem uma pernada boa e eficiente, mesmo que você seja fundista e bata ela só uma vez a cada abraçada, se você tiver uma pernada boa, o seu nado flui completamente diferente. Todos os grandes campeões têm uma pernada muito boa. Uma dica de atleta de alto rendimento. A primeira coisa que a gente treina no nado é a pernada. Claro que a gente aprende a se adaptar na água, a fazer respiração e tudo mais, a fazer flutuação. Mas a pernada é o que vai te deixar em cima da água e te gerar propulsão e diminuir o seu arrasto. Ele é 3 em 1. Então tenha uma pernada muito bem treinada. E se você gostou desse vídeo, eu não vou ficar enrolando você. Curtiu o vídeo? Curte ele. Se inscreve no canal, porque você me ajuda muito com isso, a fazer outros vídeos como esse. E comenta aqui embaixo, nadar crawl mais rápido. Bora nadar mais rápido hoje, porque a gente pode. Valeu?